Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. George Russell destaca a evolução de Hamilton nas últimas corridas, mostrou o quão rápido é. George Russell viu o companheiro de equipe, Lewis Hamilton, terminar no pódio nas três últimas corridas, mas não se mostrou nada surpreso por isso. Das 11 corridas disputadas até agora na temporada 2022 da Fórmula 1, George Russell chegou à frente de Lewis Hamilton em sete oportunidades. Mas Lewis voltou a ter desempenhos notáveis nas últimas corridas, tanto que o piloto do Mercedes 63 afirmou que os resultados vistos tanto na Inglaterra quanto na Áustria mostram o quão rápido Hamilton é. No último GP, disputado no circuito de Spielberg, Hamilton conquistou o seu terceiro pódio seguido, o quarto no ano, enquanto Russell teve de fazer uma corrida de recuperação, cruzando a linha de chegada em quarto. Acho que vimos nas duas últimas corridas o quão rápido Lewis é, frisou o piloto da Mercedes aos jornalistas na Áustria. Muito da melhora de Hamilton pode ser atribuída à própria melhora da Mercedes, que tem sofrido bem menos com os quiques do que nas primeiras corridas de 2022. Russell disse que sempre teve consciência do desafio que seria ter o compatriota como companheiro de equipe, mas sabia que era questão de pegar o jeito para ser competitivo. Acho que, como piloto, você quer terminar à frente de todos, e isso inclui seu companheiro de equipe. Eu sabia o desafio que iria enfrentar antes do início da temporada, competindo com Lewis, e vi em primeira mão o quão grande ele é. Como em qualquer esporte, você vai pegando um pouco o ritmo, e as coisas aparentemente podem ir contra ou ao seu favor, mas acho que tive uma boa corrida. Russell tem se destacado sobretudo pela consistência. Exceto no GP da Inglaterra, que ele não completou após se envolver no acidente da largada, em todas as demais corridas disputadas até aqui, Russell chegou entre os cinco primeiros. Nas primeiras nove corridas, diria que estivemos muito bem, talvez oito. As duas últimas foram mais complicadas para mim, claro. Mas estou feliz por ter voltado a correr nesse fim de semana, na Áustria, concluiu Russell. Quem também elogiou bastante o desempenho do ex-piloto da Williams foi Valtteri Bottas, antigo companheiro de Hamilton no time de Bracley. O representante da Alfa, Romeu, disse que já era esperado ver Russell andando bem na Mercedes, especialmente porque sei o quão complicado é vencer Lewis. Ele está fazendo um ótimo trabalho, completou Bottas. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!